A cada dois minutos, cinco mulheres são agredidas no Brasil. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. A Fundação Luzia Tejada apoia essa causa. Na manhã de quarta-feira, em uma ação da Brigada Militar, foi recapturado Vitor Bonenberg Zuboski, de 22 anos, conhecido como Gauchinho. Ele estava fugindo de ônibus e encontrava-se foragido do sistema prisional. Vitor cumpre pena por assalto à mão armada e estava foragido do sistema prisional, onde cumpria a pena no regime semiaberto. Segundo informações, Gauchinho ainda terá mais um ano para cumprir a pena, só que agora em regime fechado. Legenda Adriana Zanotto